Fala galera, beleza? Bom, tomei pra mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estando pra vocês um vídeo tutorial que foi o pedido do Lenilson Moutinho. Ele pediu pra gente trazer aqui um vídeo de como tá ativando o Windows, beleza? Bom, eu tô com o meu Windows aqui, galera. Lembrando, ele já tá ativado, mas ele só tá ativado graças a esse ativador que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, beleza? O link desse ativador vai estar na descrição do vídeo pra vocês e vai ser feito através do Google Drive, beleza? Já vamos tá abrindo aqui a pasta dele, né? Pra vocês, se não me engano, vai estar compactado. É só descompactar. Lembrando, se você tem um antivírus, é bom desativar ele até a gente resolver o processo, porque senão o seu antivírus vai barrar, né? No meu caso aqui, eu tenho o... o Avast, né? Deixa eu ver aqui... Avast... Deixa eu tentar desativar meu Avast, mas o Avast também já não tá grande coisa, né? Deixa ele carregar aqui... Tá, tá gravando... Beleza, abriu! Vamos desativar ele aqui temporariamente, né? Vem configuração, componentes... Módulo de segurança... Parar por 10 minutos, né? Sim... Se não me engano, esse módulo de comportamento também vou parar ele aqui por 10 minutos, beleza? Vamos fechar... Dar um OK aqui... Ignorar... 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 Beleza, vamos minimizar e depois a gente ativa ele de volta. A gente vem aqui no nosso ativador, reload, dois cliques nele, executar... Vamos esperar ele carregar aqui... Eu aceito... Galera, como eu falei pra vocês, ele é muito completo esse ativador, né? Nem sei se eu tinha falado antes... Mas é um ativador muito completo... Ou seja... A gente pode tá ativando aqui... O Windows, né? Na bandeirinha do Windows... Caso você esteja aí utilizando... Tem no seu computador... O Microsoft Office 2016, 2015, 2014... Pode tá ativando também... Ou quaisquer outras versões, beleza? No nosso caso é o Windows... A gente marca a caixinha do Windows... Clica em ativar... Ele gostaria de continuar a ativação... Marca no SIM... Ele vai criar o ponto de restauração do sistema, né? Quando a gente encerrar, a gente... Mostra pra vocês aqui o que acontece pra confirmar... Que seu sistema foi ativado... Às vezes o aplicativo vai pedir pra reiniciar... Pra ter uma confirmação, né? Mostra aqui a versão do seu Windows, né? Ativando o Windows 7 Ultimate, 60 bits... É... Vamos ver se vai aparecer aqui o negocinho que eu falei pra vocês... Assim que ele encerra, né? A gente tá aqui no estado de aguarde... Vamos aguardar mais um pouquinho... Mostra pra vocês o que aparece... Assim que a gente... Termina de ativar, ó... Ativado... Eu acho que vai aparecer aqui em cima... Ah, é isso aqui mesmo, ó... Esse R, arroba, um N... Se aparecesse aqui na tela do computador de vocês... É porque a ativação foi feita com êxito, né? Bom... É... Esse ativado já foi testado aí, galera... No Windows 7... Todas as versões... Deu certo... Windows 8 e 8.1... Deu certo... E o Windows 10... Deu certo... Galera... No 11... Não tem como eu passar pra vocês ainda... Que eu não testei o Windows 11 no computador... Tenho que fazer umas adaptações... Pra tá rodando o sistema... Mas desses três sistemas operacionais que eu falei pra vocês... Funcionando de boa... Beleza? Então eu leio nisso um montinho... Espero que você tenha gostado desse vídeo... Galera... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Fui! Tchau, tchau.